Estive há pouco conversando com um cidadão que veio fazer um boletim de ocorrência Sequestraram uma vaca dele em Coruatá Sequestro Sequestraram uma vaca Rapaz, eu já tinha visto sequestro de gente, mas de vaca eu não tinha visto Vou sentar ali, crente, que eu estou cansado, eu já passo dos 60 Sou idoso, idoso não pode ficar em pé, entendeu? Então eu vou sentar ali Eu sou idoso Meu amigo, foi você que roubaram Agora há pouco, aquele homem que entrou aqui Sequestraram uma vaca dele, ele anda atrás da vaquinha A mimosa E a vaca deixou um bezerro Bezerro, você está vendo? O que foi que fizeram com você, meu amigo? Por que você está na delegacia? Não é só registrar um BO aqui contra a minha ex-mulher que faturou o dedo da minha filha Rapaz, um BO contra a sua ex-mulher faturou o dedo da própria filha Brigando, se agarrando? Não, ela foi bater na criança de cinturão e aí a FIVI pegou no dedo dela e faturou o dedo da criança Tem quantos anos? Tem 10 anos Ixa, o negócio vai pegar Vai pegar Segura esse meu celular aí que está só tocando, segura aí Rapaz, vai pegar, olha só O cidadão veio à delegacia fazer um boletim de ocorrência Que a ex-mulher dele agarrou a filha de Taca, de fivela e quebrou o dedo da filha Olha, essa denúncia é grave É, eu tenho toda a testemunha aqui que eu estava no hospital com ela Vixe, rapaz, vista aqui Ah, o negócio é sério O bicho vai pegar O bicho vai pegar, ele não vai deixar barato não Segura, segura, fique tranquilo aí, segura aí Por que que ela bateu na sua filha? Ah, agora aí eu não sei porquê Peraí, peraí, eu estou terminando a matéria Segura aí Por que assim fica atrapalhando? Ei, então deixa aqui, olha lá Por que, por que que ela bateu na sua filha? Ah, não sei, porque eu estava viajando Eu só vivia viajando E a meninazinha disse porquê, ela tem dez anos? É Ah, rapaz, eu não Meu Deus do céu Ela mora em qual bairro? Mariol Mariol Rapaz, agora o bicho vai pegar Vai Rapaz, o bicho vai pegar E que foi que sua ex-mulher disse? Por que que bateu na menina? Ah, eu não sei, eu não converso com ela Eu estava com três anos que eu não converso com ela E a menina que procurou você Como é que você soube que ela quebrou o dedo da sua filha? Ah, ela, a minha menina falou, né? A menina procurou Papai, mamãe me deu uma surra ontem que quebrou Chegou na sexta-feira lá em casa Aí eu procuro a minha filha Que foi isso no seu dedo? Não, foi a mãe que foi bater em nós Aí a fivela do cinturão pegou no meu dedo Faturou o meu dedo Olha, investigador Bom dia, meu amigo, meu irmão O investigador, o seu investigador Eu dou uma de investigador Ele disse que a mãe deu uma surra na filha dele Claro que filha dela, mas ela é largada da mulher Ela estava viajando E a surra de fivela de cinto quebrou o dedo Então se foi Quebrou o dedo porque a pancada foi grande Concorda comigo? É, com certeza, né? Porque criança a gente não pode bater de qualquer jeito Ainda mais de fivela de cinturão Criança a gente tem que chamar, dar um conselho Não sei não, chegar a bater de qualquer jeito Ele está sendo corajoso E o bicho vai pegar Não vai mostrar aquilo, rapaz Tem aqui hoje, está trabalhando Um agente Que esse agente é sério Não gosta Ele é sério Ele está errado, está errado Está certo, está certo Está vendo ali? Está vendo? É aqui dali Não, não é sério É Não rir não Não rir não Porque o negócio é sério Você viu que você abriu os dentes Ele já fechou para você Eu sei como é que é O problema tem que ser sério mesmo Assunto é sério Assunto é sério A filha dele apanha Ele está aqui com tudo aqui Com toda a documentação Você já fez aí o boletim? Eu vou fazer agora Passei no conselho do hotelar Registrei lá E aí pediram para mim vir aqui Fazer o registramento Para levar para eles lá Para encaminhar Pronto O bicho vai pegar Segura essa imagem aí Empresário Filho O que é que você está fazendo Na delegacia hoje cedo? Só resta me botar a placa Do carro que eu perdi Ah, que perdeu a placa Está certinho Forte abraço Eu pensei que alguém tinha entrado Lá na sua Seu estabelecimento Ei vovó Ei vovó Foi que ouve com a minha amiga O que é que a senhora vai conversar? Só para mim ficar atento Quem não deve não treme A senhora tem jeito de evangélica Não, eu sou mesmo da igreja Mas eu não quero dizer A senhora tem jeito de evangélica É ou não é? Não, mas não é A senhora não tem jeito de evangélica? Não, mas eu sou mesmo Olha aí Pacheco mata charada Tudo bem minha irmã Em nome de Jesus Fique aí Sequestrar uma vaca Em Coruatá Sequestro pela primeira vez O dono Está na delegacia E o dono esperando A ligação do sequestrador Tipo? Ou eu tenho que ir